Fala Fala Galera! Belezinha? Saindo agora da Praia Grande São exatamente 3h25 Conseguimos ver alguns carros Pegamos alguns cartões Agora só temos que ver qual que o velhinho vai simpatizar Salô meu brother, valeu Fez os corre comigo Arrumou aqui a pecinha da fixação da câmera Ficou show de bola aqui, uma cola quente aqui Agora acho que nem se eu quiser tirar não sai Acho que nem se eu quiser Vou tirar, não vai sair mais Arrancar a tinta do capacete Isso vai ser louco É, a câmera acho que acabou ficando mais pra cima Tive que mexer nela Mas acho que ficou bom Acho que ficou bom Não sei, vamos ver Capaz da hora a gente Capaz da gente encontrar a senhora 13 na volta Acho que pelo trânsito da estrada Ela vai voltar por Santos Enquirem Não sei, vamos ver Pão no gato Bora pra cá 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 Vamos pegar aqui a linha amarela Vamos sair na praia Vamos sair na praia A gente até morrer e quer me matar também Vamos que vamos Não podemos parar Tá mais aqui, mano O bagulho é tenso, meu parceiro Nada marcado Espera a cola do lado Então não podemos Vamos lá 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 Aqui no litoral As pessoas não estão acostumadas Com o motoqueiro passando em corredor e tal Vamos lá Vamos lá Vamos lá segunda-feira vou ter que atravessar de volta e pra santos vai depender de um telefone provavelmente o velhinho venha comigo vamos ver como ele vai se comportar na garupa vamos ver como ele vai se comportar na garupa na garupa cê vai depender de um telefone maluco para na faixa de pedestre você pode perceber que ele está com pressa então ele pode mudar de faixa a qualquer momento o que é a abrir na porta Tô dizendo Tô dizendo Tô dizendo Tô dizendo As pessoas ficam olhando curiosas É engraçado pra caramba As pessoas olham a ponta, cutuca outra pessoa que tá do lado Nossa, a filha da vossa tá no aquário Ou não É A filha da vossa tá aqui Acho que vou ter que fazer o retorno Tchau, tchau Não dá pra passar ainda Valeu, obrigado Deixa eu olhar de onde eu tô nosso lado Aqui acho que a gente já vai sair nos clubes Por trás dos clubes, né Vamos sair lá na balsa Ó o ninjinho Chegar na balsa e chamar a senhora 13 Já avisar pra ela que O que a espera na filha da balsa Mas é melhor do que a estrada, né Pode isso, Arnaldo? Pode ir, Arnaldo? Porra Porra Porra, moça É uma feijuca Nervosa Minha nossa Tô querendo só a minha cama Mais nada Bom, é isso aí galera Tamo chegando aqui na balsa Tô querendo só a minha cama